Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui na felicidade, sabe? Sonho de criança que você realiza depois. Ai gente, eu acabei de comprar uma cozinha pra Micaela, sabe? Coisa mais linda. Quem viu o vídeozinho na Toys R Us, essa bagunça, porque eles estão aqui todos assim felizes, eufóricos com a cozinha. Que eu já vou mostrar pra vocês. No vídeo na Toys R Us eu falei, né, que eu queria comprar uma cozinha pra ela. Mas é caro essas cozinhas. E eu encontrei uma baratinha e linda, gente, usada, mas tá conservadinha, novinha. Posso dizer que ela tá novinha. Não tem nem arranhado, sabe? Tem só um negócio de preto atrás assim. Mas gente, tá muito linda. Vamos ver, vamos ver. Olha ali atrás, olha ali atrás. Deixa eu mostrar. Olha isso, olha essa cozinha, minha gente. Tá assim, é... Assim, os meninos, eles... Nós chegamos e eles estão assim, bem eufóricos, sabe? Então nem sei se eu vou conseguir mostrar agora pra vocês direitos. Essas... Esses brinquedos espalhados... Ó, 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 caiu tudo. Filha, não cabe tudo aí. Pera aí, abre. Pera aí, cadê. Hã? Micaela quer organizar os brinquedos, entendeu? Ela não tá achando como, porque é muito brinquedo. Veio tudo junto com a cozinha, gente. Eu comprei, gente, um aplicativo que tem aqui que chama Offer App. As pessoas postam muita coisa assim, usada, sabe? Emboiçada e tal. Você encontra muita coisa bacana nesse aplicativo. Tanto você pode vender, quanto você pode comprar e tal. Então eu encontrei essa cozinha, minha gente. Paguei 40 dólares nessa cozinha, sabe? Ela nova, eu tava olhando, eu dei uma olhadinha. Pera aí, Calma. Pera aí, Fih. Eu dei uma olhadinha numa dessas daqui, nova. Tá de 150 dólares. 150 dólares. Pensa. Então, assim, é muito dinheiro, né? Eu acabei que nunca comprei. Aí achei essa essa semana e demorei pra conseguir ir lá pegar. E fui lá hoje. Hoje é quarta-feira. Nós vamos pegar 40 minutos daqui a cidade que nós vamos buscar essa cozinha. Mas compensou. Porque ela é bem cara. Muito linda essa cozinha. Então eu acho que compensou muito. Ela tem aqui atrás, ó. Aliás, do lado tem o relógio. Tem onde dá pra escrever alguma coisinha. Tá meio escuro aqui. Porque a luz aqui tá meio ruim. Mas esses brinquedinhos vieram tudo. Veio todos esses brinquedos com ela. E aí eu tenho que limpar ainda. Porque eu acabei de chegar, gente. Acabei de chegar. Tava mostrando pro pessoal lá no Instagram. Que eu fiquei tão feliz. Tão feliz de ter encontrado. Porque é muito linda, gente. Olha. Nossa, na minha infância não tinha isso não, gente. Tinha umas espigas de milho que eu brincava de boneca. Agora, eu fazia muita comidinha, sabe? Eu pegava as latinhas de sardinha. E fazia muita comidinha. Eu brincava muito, gente. Aqui veio tudo. Olha que gracinha. Olha a panelinha. Acho que essa panelinha dá até pra fazer uma comida de verdade, uai. Veio muito brinquedinho. Eu ainda vou limpar tudo. E organizar. Eu vou colocar ela na verdade. Tá aqui na sala por enquanto. Mas eu vou colocar ela. Vou colocar ela lá no basement. Eu vou descer com ela lá pro basement depois. Mas eu vou dar uma limpada aqui em cima nessas coisas primeiro. Ai, que amor, gente. Amei minha cozinha. E vocês? Ai, foi um machado. Mas foi um machado minha cozinha. Quer dizer, minha não, né? Da Micaela. E eu. Ai, ai, ai. Que achar. Micaela. Filha, Micaela. Você gostou, filha? Hã? Quer nem saber de mim. Quer nem saber de vídeo, mano. Deixa eu organizar meus brinquedos. É que ela tá organizando, entendeu? Ela tava brava aqui com os meninos. Que os meninos tavam fazendo bagunça. E ela queria organizar tudo, ó. Aí ela colocou ali em cima. Tá colocando ali no meio. Tá ajudando, né, Lada? Tem até um bacon. Cadê o bacon? Guarda esse bacon aí pro café da manhã. Deixa eu ver. Aqui, gente. Tem até um bacon, olha. Tem bacon, tem salada ali, ó. Tauanta lava na louça. Olha ali, gente. Olha que detalhe. Veio faltando, parece, alguma coisa, né? Porque aqui, ó. Tinha uma outra pecinha ali que eu não sei se veio ou não. Não sei nessa bagunça dos meninos aqui. Não sei. Mas tá muito conservada. Muito conservada mesmo. Pode jogar na pia. Vamos colocar aqui pra lavar. Vou lavar aqui os brinquedinhos. Isso. É mais rápido. Vou lavar tudo, né? Porque... Vamos lá. Obrigado. Terminei de lavar tudo, eu vou deixar aqui dando uma escorrida. Eu acabei lavando até o de madeira, olha aqui, que eu ia limpar com o álcool, mas os meninos jogaram tudo ali dentro, acabei molhando tudo. O coração está aqui fazendo uma jantinha e eu vou lá agora fazendo a carninha aqui, né? O que vai fazer de verdura, coração? Tem broca, pode fazer pra nós. Eu vou lá limpar aquela cozinha lá com as crianças agora. Cauã, tem mais brinquedo aí? Dá uma checada aí, né? Mas eu acho que a mamãe já lavou tudo. Ali tem vinagre com água, que daí eu vou dar uma limpadinha, né filho? Uma limpadinha, né? Ela vai dar uma limpadinha rapidinha. É, a mamãe vai limpar. A mamãe vai limpar tudinho, que daí vocês podem brincar tranquilo. Eu vou ver. Você vai só olhar, né filho? Pronto, cozinha limpinha. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, onde que eu comprei. Nesse aplicativo aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Offer app. Ó. Tá vendo que o nome é aqui em cima? Ó, offer app. Pra quem não conhece, né? Você digita. Eu não sei como que eu digitei, mas... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Kitchen... Ah, tô aí. Deixa eu ver se foi isso que eu procurei. Você vem, procura. Tá vendo o tanto que dá? Olha aqui. Tá vendo o tanto que tem, gente? Ó. Deixa eu pegar o telefone pra lá um pouquinho, né? Olha essa daqui. Deixa eu ver se essa daqui é... Olha aqui, gente. Olha aqui. 75 dólares essa. Olha. Tá vendo? Essa daqui já é outro modelo. Olha que coisa mais linda. Essas cozinhas, gente, são... Eu mostrei, falei pra vocês, né? É uma média de 150 dólares. Nova, entendeu? Então, assim, é muito dinheiro, né? Pra gente comprar... Pra gente comprar novinha, é muito dinheiro. Eu acho muito dinheiro. Olha. 40 dólares essa, ó. Então, esse aplicativo aqui tem muita coisa. Tem brinquedos, tem móveis. Tem muita coisa. Você pode vir procurar. Então, foi aqui que eu encontrei essa. Que eu comprei. Muito bom esse aplicativo. Calma aí. Enquanto isso, aqui a carninha do coração tá ficando pronta. Uma cara boa, coração. Cebola não acaba mais, né? Porque nós gostamos um pouco de cebola, né, minha gente? Agora eu vou botar eles aqui pra secar os brinquedos ali e guardar na cozinha, por favor. Pega um pedaço de papel pra mim, Caela, também, Adri. Pega pra você. Calma, ó. Sem... Sem... Olha, o que você já fez com o papel? Seca. Pra secar e colocar de volta. Tá bom? Agora eles vão secar os brinquedos. Uai, a... Sem deixar cair, senão não adiantou nada, não, lá. Não adiantou mais lavar, não. Mas é só mesmo pra eles guardarem, porque já tá quase... Já tá quase tudo seco, já. Organiza tudo bonitinho aí pra cozinha ficar bem organizada, tá? Enquanto os meninos arrumam ali a cozinha deles, deixa eu mostrar pra vocês essas roupas aqui, gente, de uniforme, que eu ganhei. E graças a Deus, esse ano, eu acho que praticamente eu não vou precisar comprar. Eu não vou precisar comprar roupa de uniforme, minha gente. Olha pra isso aqui. Eu mostrei lá o pessoal no Instagram e... E aí resolvi mostrar aqui pra vocês, porque... Olha que maravilha. Vocês que me acompanham aqui, eu falei, né, o ano passado, esse último ano aí, os meninos rasgaram tanto as calças deles, que eu precisei no meio do ano comprar mais roupa de uniforme. E aí, essas aqui, gente, eu ganhei lá na escola. Pra me ajudar, né, claro, porque eu uso coisas usadas, vocês sabem. Então, eu fui lá levar uns papéis lá pra matrícula da Micaela. E aí, a mulher falou comigo, tem roupas ali aqui usadas, eu não sei se você quer dar uma olhada e tal, de uniforme, tem muita coisa boa. Eu falei, claro, claro que eu quero olhar. Gente, eu fui lá olhar, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa daqui eu acho que é pra Micaela, se eu não me engano. Não, deve ficar lá. Eu não peguei muita camisa, não. Olha o estado dessa camisa aqui, gente. Olha, eu já lavei, entendeu? Eu cheguei com tudo, lavei tudo bonitinho, tá? Prontinha pra guardar e tal. E tem ainda mais uma separadinha aqui, mas mais ou menos vai estar separada aqui. Se eu não me engano, aqui... Acho que eu misturei as camisas. É, acho que eu misturei aqui. Mas enfim, aqui são roupas pra Micaela, ó, de sainha. Olha aqui, gente. Ó, que a Micaela começa esse ano, né? Vocês lembram que eu falei que ela começa esse ano, graças a Deus, na escola dos meninos. Ó, calça pra ela. Olha isso aqui, gente. Isso aqui são roupas que não servem mais, daí os pais levam, né, pra escola. Eu não sabia que tinha isso lá, gente. Não sabia. Então, assim, é muito bom e ajuda muito. São roupas que não servem mais, ou criança que sai da escola, entendeu? Tem de várias idades lá. Mas tem mais pra essa idade dos meus meninos, assim, menores. Tinha bastante. E aí eu fui lá olhar e fiz também umas duas horas lá de voluntariado lá, porque tava bem bagunçada as roupas. E aí eu dei uma organizada lá nas roupas. Olha aqui, gente. Essa calça. Essa daqui é pro Águia. Ó. Eu peguei mais calça, sabe? Porque camisa, até que os meninos até dá pra usar alguma do ano passado. Eles rasgaram camisa também, viu, gente? Até camisa eles conseguiram rasgar. Mas agora a calça é que eu precisava mais, a parte de baixo, sabe? Talvez eu precise comprar, mas olha assim, mesmo, mesmo, é... Se eu tiver que comprar alguma, essas aqui já vão me ajudar demais, gente. Mãe. Oi, filho. Tá secando? Tá bom demais. Já tá sequinho. Isso. Tá sequinho, sequinho. Pode guardar lá. Gente, não vai me ajudar? Olha aqui. Tem mais de uns 100 dólares aqui de economia nessas roupas aqui, viu? Porque as camisas, elas são mais carinhas, sabe? Pra comprar, assim, com o logo. Elas são mais carinhas. Se eu não me engano... Ai, não me lembro quanto eu paguei. Foi coisa de, acho que, 20 dólares cada, mais ou menos. E... Então, assim, olha que maravilha. Tô feliz demais com essas roupas. Que eu consegui pegar lá. Muito bom, né? Muito bom. Em bom estado. Que dá pra usar ainda bastante. Nossa, me ajudou demais. Então, eu peguei isso tudo lá. Ó, que tanto. Que tanto. Pra Micaela, então, tem muito. Olha aqui. Tem saia... Ai, tem vestido também aqui. Esse aqui é um vestidinho. Aqui, ó. Até um vestidinho. Esse vestidinho tá meio grande pra ela. Vamos ver, né? Mas pode ficar pro ano que vem, né, gente? Olha que gracinha esse vestidinho. Nossa, feliz demais. Bom demais. E aí, crianças? Já terminaram? Não. Ainda não? Já terminou? Não, Adria? Não, Adria? Tá demorando demais arrumar essa cozinha, mãe? Não, não demorou. Vamos terminar logo que a mamãe quer jantar. Quem é você, Micaela? A minha professora. Micaela tá colocando o óculos lá embaixo no nariz e tá dizendo que ela é professora. Quem é você? Você é uma professora. Eu daqui é a professora. Dê ela que ela é uma professora. Você é uma professora? Uhum. É? Tá bonito demais. Ó, você combinou com o vestido dela. Micaela colocou aqui o vestido. Já quis experimentar o vestido. Só que ela colocou... Cuidado. Só que ela colocou só o vestido, né? Tem que colocar no casal a camisa de uniforme. Ah, não para pra eu mostrar? Olha aí. Olha aí. Tem nem jeito, mas esse vestido é cinco anos. Mas deu, né? Deu pra ela. Ficou até bom. Ficou um pouquinho larguinha, porque ela é magrinha, né? Mas tudo bem. Ficou. Aí, tá bonita. Assim ficou bonita, filha. Você ficou linda. É. Tá muito linda. Pessoal, olha aqui, nossa cozinha ficou limpa. Olha, mas não tem mais aqui, tem coisa aqui. Organizou tudo, né, Adri? Olha aí, que bonitinho. Ó, gente, não é bonita demais essa cozinha? Adri, mamãe vai brincar nessa cozinha também. Sim. Eu quero brincar também. Não tem nada aqui. É, eles colocaram um monte ali em cima e não colocaram nada lá embaixo. Ah, é, ali dentro eles colocaram os pratinhos com pratinho. Tá bonita, Micaela? Aí no fogão, né? Não tem nada. Vai fazer comidinha? Pra mamãe? Tá feliz com a sua cozinha, filha? Sim. Tá feliz? Sim. Ó, Adri. Hã? Tá feliz, não tá, meu amor? Gente, essa cozinha não é um sonho? Não é, Cauã? Né, Adri? Tá todo mundo brincando. O Ada também. Tá todo mundo brincando, né, Fih? Vai brincar na cozinha, não caiu? Todo mundo, né? Ai, gente, é muito linda essa cozinha, amei. Vocês gostaram? Fih, não bate no braço da mamãe, não. Vocês gostaram, gente? Ó, é, esse aplicativo que eu mostrei pra vocês, pra quem não conhece, que tá por aqui, ele compensa dar uma olhada nele, assim, quando você tá procurando uma coisa, né? Se você não importa de comprar, assim, de segunda mão, é usado, ele compensa muito dar uma olhadinha. Tentando filmar eu e Micaela e o Ada também, que ia entrar também, não tá cabendo todo mundo. Eu vou ficando por aqui, gente, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado dessa cozinha linda, né, Adri? Essa cozinha maravilhosa. Se você gostou, faz o quê? Faz o quê? Cadê o joinha? Cadê o joinha? Deixa o joinha.